Eu sempre sonhei em fazer coisas grandes na minha vida. O que eu não imaginava é que eu ia fazer várias. Eu sempre soube que ser à toa era a minha paixão. O que eu não imaginava é que essa minha paixão ia me levar tão longe. E que ainda ia descobrir e me conectar com um lugar tão especial. Eu sempre achei que viajar era a melhor maneira de viver novas experiências e ter uma visão maior do mundo. Mas o que eu não imaginava é que eu ia conquistar tanta coisa e que nada disso seria sozinho. Nossa, saudade de casa. Oi, já tô indo encontrar vocês. Beijo. E o que me faz seguir adiante é estar conectado com tudo isso que eu amo. Tchau. Tchau.